Olá todo mundo, a receitinha de hoje é bolo xadrez, mas antes de ensinar essa receitinha eu gostaria de pedir para vocês ativar esse sininho aqui embaixo, basta você clicar nele para ativar as notificações e assim você estará recebendo as novas receitinhas do canal. O YouTube ele não está entregando os vídeos para todos os inscritos do canal, então para receber os novos vídeos você vai ter que clicar nesse sininho aqui embaixo. Então chega de blá 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 e vamos para a receitinha nova. Para aprender, basta você continuar assistindo o vídeo. Bata muito bem os ovos com açúcar e a manteiga. Acrescente a farinha de trigo peneirada e o leite aos poucos. Por último, acrescente o fermento, mexendo delicadamente. Em duas formas de 20 cm de diâmetro untada e polvilhada, divida a massa em duas e leve para assar. Uma das massas deverá ser de chocolate. Para a massa de chocolate, basta você acrescentar 1 quarto de xícara de chocolate em pó junto com a farinha de trigo e o leite. Para a cobertura, derreta o chocolate conforme a indicação na embalagem e em seguida acrescente o creme de leite misturando bem. Deixe descansar em temperatura ambiente por mais ou menos 5 horas. Se você não tiver cortador assim como eu, você pode usar formas menores para cortar o bolo do tamanho desejado. Basta você centralizar a forma em cima do bolo e cortar com a faquinha rente ao fundo da forma. Eu cortei para dar um total de 3 círculos cada bolo. Eu usei um recheio pronto de frutas vermelhas, mas você pode usar o ganache ou algum outro recheio de sua preferência. Ele apenas tem que ser firme. Para montar, basta pegar a parte maior do bolo branco, no meio você coloca a massa de chocolate e por último, bem no centro, você coloca a parte de bolo branco, a partezinha menor. A segunda camada do bolo, ela ficará ao contrário. E não esqueça de passar o recheio entre os bolos e entre uma camada e outra. Se acontecer de um bolo ficar mais alto do que o outro, basta você vir com uma faquinha retirando o acílio. Enquanto a cobertura ficava pronta, eu usei a técnica de prensar o bolo para que ele ficasse firme. Eu deixei mais ou menos umas 5 horas na geladeira. Passe a cobertura em todo o bolo. Para alisar, use uma espátula. Como eu não tinha espátula, eu usei uma faquinha de milho. Derreta o chocolate branco conforme a indicação na embalagem e com a ajuda de uma colher, jogue sobre o bolo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um joinha para mim. Se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos. Não deixe de comentar aqui embaixo. Milhões de beijos e até o próximo vídeo.